Se você clicou nesse vídeo, é porque você está pronta pra mudar a sua realidade dentro do Instagram, porque você não recebe nada daquilo que você não esteja pronta pra consumir. Hoje você vai aprender a estrutura mais eficaz pra vender qualquer coisa dentro do Instagram. Eu vou te mostrar todo o passo a passo como aplicar na prática essa estrutura pra conseguir gerar vendas. E aí, como é que você está? Espero que esteja bem, espero que esteja segura. Eu sou Michele D'Agostini e seja bem-vindo de volta ao canal. E pra facilitar ainda mais a tua vida, eu decidi separar em quatro etapas essa estrutura aqui, pra que você possa entender todo esse passo a passo. Eu quero trazer exemplos práticos também, já deixei anotado alguns nichos que vocês sempre deixam nos comentários dos vídeos, pra que você possa sair desse conteúdo e aplicar aí dentro do seu perfil. Por isso que é muito importante que você assista até o final, pra você não perder aí no decorrer do vídeo todos os exemplos e conseguir aplicar essa estrutura de forma prática e simplificada. Então, vamos direto ao conteúdo. Já aproveita, não esquece, deixa aqui nos comentários qual o seu nicho, com o que você trabalha, porque eu posso usar o seu nicho como exemplo pros próximos conteúdos aqui do canal. E o primeiro passo pra você vender algo dentro do Instagram é você definir o que eu vou vender. E se você já tem um produto ou um serviço, ótimo. Nós vamos criar essa estrutura focando nesse produto ou nesse serviço. E se você talvez esteja nesse momento aí se perguntando, Ah, Michelle, mas eu ainda não tenho um produto ou um serviço pra oferecer. Calma, porque no decorrer do vídeo eu trarei esses exemplos práticos e nós vamos criar juntas. Então, nesse momento, pega papel e caneta na mão. Porque quando nós fazemos essa primeira pergunta, o que eu vou vender? Eu quero que você faça esse exercício agora junto comigo. Liste quais são as suas maiores habilidades. Por exemplo, se você ainda não tem um produto ou um serviço, esses questionamentos, essas perguntas vão te ajudar no desenvolvimento. Então, liste quais são as maiores habilidades que você tem aí. Ah, Michelle, eu tenho habilidade em gestão de negócio, eu tenho habilidade pra fazer artesanato, ou eu tenho facilidade pra ensinar outras pessoas a administrarem as suas finanças, por exemplo. Como isso ajuda outras pessoas? Como isso soluciona problemas de outras pessoas? E pra quem você quer vender esse produto ou esse serviço? Esse é o primeiro passo de tudo quando você decide que você quer vender algo dentro do Instagram. É estruturar as suas maiores habilidades, como isso pode ajudar outras pessoas, como soluciona problemas e pra quem você quer vender. Vamos lá a um exemplo bem prático. Você é nutricionista e você deseja vender pra outras nutricionistas, ok? Ah, então eu vou focar aqui o meu conteúdo em conhecimentos mais técnicos, afinal eu estou falando de profissional pra profissional. Eu tenho habilidades com gestão e organização de negócios, e também com administração e vendas. Ótimo! Olha só, daqui nós conseguimos tirar outras ideias também. Ah, mas Michelle, eu sou nutricionista, mas eu não quero atingir outras nutricionistas. E lembrando que isso vale pra qualquer profissão, dentro e fora do digital. Se você deseja aí, se você é nutricionista e deseja atender potenciais pacientes, então o primeiro passo é você escolher um serviço específico que você deseja oferecer. Pacotes especiais ali que você quer vender e criar ações de vendas, que é exatamente o que nós vamos aprender aqui no decorrer desse vídeo. Então, por isso que eu falei, como eu disse no começo, eu estou trazendo esses exemplos na prática, é importante que você assista até o final, pra você não perder toda essa explicação, e conseguir sair do vídeo aplicando aí pro seu conteúdo. Então, o primeiro exemplo aqui. Ah, pra quem que eu vou vender? Eu vou vender de nutricionista pra nutricionista, ou eu vou vender de nutricionista pra paciente? Anotem, peguem papel e caneta, porque a partir de agora nós vamos acompanhar aí juntas toda essa estrutura pra você gerar vendas, que sem sombra de dúvida é a estrutura mais eficaz pra você vender qualquer coisa hoje usando o Instagram. Primeiro de tudo, então, uma chamada atrativa. Começando essa estrutura com uma chamada atrativa. Segundo, a promessa. A segunda etapa dessa estrutura é a promessa. A terceira, provas sociais e quebra de objeção. Nós vamos aprender como fazer isso. E, por último, a oferta final. O primeiro passo aqui, então, dessa estrutura é ter uma chamada atrativa. Nós costumamos chamar isso de headline também dentro do digital. E qual que é o objetivo dessa chamada atrativa? É você ter a atenção da pessoa. Porque, afinal, se você não tem a atenção dessa pessoa, consequentemente, você não consegue converter em venda. Fisgar a atenção inicial da sua audiência é essencial pra que você consiga efetuar, de fato, essa venda e mostrar aqui toda essa estrutura de forma prática. Aplicar, na verdade, essa estrutura de uma forma prática. Eu separei aqui algumas palavras, então, que, com toda certeza, te ajudarão aí a chamar a atenção. A primeira palavra que eu coloquei aqui na chamada atrativa é a palavra você. Porque as pessoas entendem que aquilo está sendo direcionado a elas. Em específico a elas. Toda frase que começa com você é muito mais propenso à pessoa terminar de ler essa frase. Então, você, grátis, incrível, infalível, garantido, fácil, passo a passo, surpreendente. Tudo isso são coisas, são palavras que chamam a atenção das pessoas por si só. Tirem print, anotem essas palavras, porque vocês vão entender aqui no próximo exemplo como usar elas aí de uma forma muito prática. E como que eu costumo fazer essa chamada atrativa, essa primeira etapa da nossa estrutura. Você não vai acreditar no que eu acabei de descobrir. Eu criei esse story aqui com essa chamada atrativa. Eu consegui vender mais de R$2.000 em um único dia com apenas uma sequência de stories. E sabe o que é a melhor? Eu mostrei exatamente como fazer isso em quatro passos fáceis. Olha que chamada atrativa. Eu simplesmente comecei a frase ali, ó. Você não vai acreditar no que eu acabei de descobrir. Porque eu estava, inclusive, olhando ali os meus insights das vendas. E aí eu decidi fazer essa estrutura dentro dos stories. E aí aqui eu até coloquei uma interação. Caso as tuas interações aí nos stories estejam baixas, aproveita e pega uma sugestão aqui ao pulo do gato. Querem ver como eu fiz? Reage aqui com o foguinho. A pessoa vai interagir ali com o teu story. Vai se interessar ainda mais por aquele assunto. É importante citar aqui também que a headline, que é essa chamada atrativa, ela gere um senso de curiosidade. E que ela toque em alguma dor aí da sua audiência. Ou que ela gere curiosidade. E também mostre quais são os benefícios. Por exemplo, aqui eu falei que o benefício foi eu conseguir vender mais de R$2.000 com apenas uma sequência de stories. E eu gerei uma curiosidade em cima desse assunto. A segunda etapa dessa estrutura estratégica aqui para gerar vendas é a nossa promessa. E qual que é o objetivo dessa promessa? É você conseguir gerar desejo. E quanto mais específica você for aqui nessa promessa, mais fácil é da pessoa entender o quanto aquilo ajuda ela de alguma forma. Aqui na promessa você tem o poder de mostrar que você, teu serviço, teu produto podem resolver uma dor da tua audiência. Pode realizar um desejo que ela tenha. Gerar desejo é mostrar que o teu produto, teu serviço tem esse poder de levar o teu seguidor do ponto A até o ponto B. Entenda aqui que quanto mais específica a sua promessa, melhor. E vamos então mostrar um exemplo aqui de como você pode aplicar essa promessa aí na tua sequência. Exemplo. Você vai descobrir em 15 minutos como faturar mais de R$2.000 em um único dia dentro do seu negócio. Olha o quão específica é essa promessa. Ou ainda você poderia usar aqui. Você vai descobrir em 15 minutos como emagrecer sem ter que sofrer, sem ter que fazer exercícios ou dietas mirabolantes. Pensem aí como você poderia estruturar essa promessa usando essa chamada aqui que eu estou mostrando no exemplo pra dentro do seu nicho. Encaixar isso no seu nicho. E presta atenção aqui pra você ver como eu fiz essa estrutura, né? Como que eu faço essa promessa ali dentro do meu story. Quanto você pagaria pra ter acesso às estratégias que me fizeram faturar mais de R$2.000 em um único dia. Aí eu coloquei uma enquete aqui. Observem isso porque aqui vem o pulo do gato. Eu coloquei uma enquete com alguns valores, com alguns possíveis valores e perguntei pra audiência quanto ela pagaria. Presta muita atenção nisso aqui que eu vou te falar porque eu tenho certeza que nunca ninguém te falou dessa forma. Enquete não é só pra gerar engajamento. Enquetes também podem te ajudar a gerar vendas. E por quê? Por que que eu usei aqui essa enquete? Por que que eu sugiro que você faça o mesmo? Porque só dessa forma você saberá exatamente primeiro, quem se interessou pelo assunto. Quanto a pessoa pagaria pra ter acesso a esse conhecimento, a esse produto, a esse serviço. Ela, além de tudo, interagiu com você e respondeu. Essa é a possibilidade mais quente de você entender ali o que que a pessoa quer, quanto a pessoa pagaria por aquilo e perceber quem é o seu público mais aquecido naquele momento e que com toda certeza se você for conversar com aquela pessoa, tirar as dúvidas dela, você consegue vender de uma forma ainda mais fácil. Então observem que aqui tem uma sugestão pra você que é usem as enquetes com sabedoria. Eu duvido que alguém já tinha te ensinado isso de uma forma tão simples e fácil de entender. E se você quer ter acesso a mais de 35 estratégias, estruturas prontas com outros exemplos diferentes e que podem ser aplicados pra qualquer nicho, aproveita esse momento. Clica no primeiro link da descrição desse vídeo, entra no mapa dos stories lucrativos, porque eu tenho certeza que ele te ajudará, assim como já ajudou inúmeras das minhas alunas. Aproveita esse momento. Eu vou deixar aqui na tela também o QR Code pra você escanear. E é claro que esse vídeo é apenas uma pontinha de tudo que eu ensino lá. Vamos continuar aqui então. O terceiro ponto aqui, o terceiro etapa dessa estrutura é prova social. E por que a importância de nós trazermos as provas sociais? Porque as provas sociais aqui, elas têm um objetivo. Você quebrar objeções da tua audiência. É você mostrar que você tem autoridade em cima daquilo. O desafio aqui, nessa etapa, normalmente é convencer à pessoa que isso que você está oferecendo é a melhor opção naquele momento pra ela. Ah, as principais objeções aqui, vale citar, que são Ah, eu não tenho tempo. Por que eu tenho que comprar isso agora? Eu não tenho dinheiro ou eu não tenho tempo pra fazer. Essas são as principais objeções que as pessoas normalmente trazem aqui na hora da venda. Como que você consegue quebrar essas objeções? Criando conteúdos em cima desses assuntos e que mostrem pra ela todo o potencial que o teu produto ou teu serviço tem. É importante te falar aqui também que a quebra de objeção ela vem antes até mesmo do preço. Porque aí a pessoa já está simplesmente pronta ali pra comprar. Por que que eu falo essa questão de etapas de você aprender toda essa estrutura, todo esse passo a passo e ficar comigo aqui até o final? Justamente porque eu estou passando pra você todo esse conhecimento mastigado e explicando o porquê de cada uma dessas etapas serem tão importantes pra você conseguir gerar uma venda. Então se você não está focada presta atenção aqui em mim vem aqui que ainda tem mais uma outra etapa que é extremamente importante também. Já aproveita deixa aqui nos comentários qual que é a sua maior dificuldade hoje dentro do Instagram porque nos próximos vídeos eu posso trazer esses assuntos pra te ajudar ainda mais. Agora eu vou te mostrar como eu costumo apresentar as provas sociais. Eu basicamente faço captação de vídeos de prints das minhas alunas mostrando seus próprios resultados e posto isso durante essa sequência que eu crio lá dentro dos meus stories também. E a última etapa e talvez uma das mais importantes porque se você não fizer todo esse passo a passo obviamente uma oferta final será somente mais uma oferta e sem vendas. A quarta etapa dessa estrutura é a oferta e qual que é o objetivo? É trazer uma oferta irresistível e aqui você sim pode aplicar aí um sentimento atingir a pessoa de uma forma mais emocional porque afinal as pessoas primeiro compram pela emoção e depois elas tentam justificar de uma forma racional. Use os sentimentos do seu público a seu favor as pessoas compram pela emoção e justificam pela razão. Senso de exclusividade trazer aqui você terá acesso exclusivo a tais conteúdos caso você compre ainda hoje personalizado aqui você traz a sensação de ser algo único para a pessoa que está adquirindo aquilo limite de vagas limite de peças está acabando aqui você pode aplicar um gatilho de escassez por exemplo como eu sempre falo seja o mais verdadeira possível com a audiência a usar essas estratégias eu quero mostrar aqui como eu costumo fazer a minha oferta eu simplesmente coloco um fundo liso lá nos meus stories para facilitar a leitura da pessoa e aqui eu faço a minha oferta como eu falei vocês podem utilizar a estratégia por exemplo aqui eu coloquei tudo isso poderia custar mais de tanto mas dentro do mapa dos stories lucrativos você pode ter acesso por apenas 12 vezes de 19,78 então aqui você simplesmente pode definir como você quer fazer a sua oferta final mas eu sugiro sempre que vocês deixem as informações o mais nítidas possíveis para que facilite a vida da sua audiência aí também e se você chegou até aqui e esse conteúdo te ajudou de alguma forma não se esquece de deixar o seu like deixa a sua avaliação aqui nos comentários isso também é muito importante coloca aí nos comentários quero mais estratégias assim para que eu possa trazer mais conteúdos nesse estilo aproveita esse momento também deixarei outro vídeo aqui para você assistir como você pode crescer aí dentro do Instagram ainda nesse ano de 2023 porque afinal para você conseguir vender precisa ter audiência então não perde tempo corre vem assistir esse próximo vídeo e aí e aí